Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando o motivo do seu Instagram estar fechando após um certo tempo que você utiliza ele Do nada, você está ali utilizando e fecha o aplicativo, sem você saber qual foi o motivo Então, se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JotecFone Bom pessoal, o motivo do seu Instagram estar fechando do nada é porque ele está programado para depois de um certo tempo ele fechar sozinho Então, como você vai fazer para estar desativando? Vai vir até o seu Instagram, apertar nessas 3 barrinhas que tem aqui em cima Procurar aqui dentro por sua atividade, vir em tempo gasto e aqui dentro de tempo gasto terá a opção de definir limite de tempo diário Você vai apertar em cima e como vocês observam, aqui está 15 minutos Então, você vai vir até em desativar e aperta concluir E a partir desse momento já vai ter desativado essa opção de tempo limite de usuário de dentro do Instagram É uma configuração bem simples de você estar fazendo, sem dificuldade alguma E no mais, eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal para vocês E até a próxima família JotecFone